Pessoal, vamos para a segunda parte da churrasqueira. A primeira parte está concluída aí, tá? Beleza? O link da primeira parte vai ficar aqui embaixo para vocês verem o vídeo dessa parte aqui, tá? Então agora eu vou fazer a parte onde vai o carvão e vou subiando. Vou ver se eu consigo fazer esse vídeo. Esse vídeo agora vocês conseguem ver a parte da jota próxima. Beleza, galera? Ó, a massa continua a mesma coisa, tá? Três por um, três pá de areia, uma de cimento, nada de caldo e ó, continua aqui o chapisquinho, tá? Só o chapisquinho, é areia, cimento e o chapisquinho está ajudando a liga da minha massa, está fazendo o trabalho do caldo e está me dando mais aderência, beleza? Então agora eu vou soltar aqui e depois eu vou mostrando para vocês a sequência, beleza? Então segue nós aí, galera. Pessoal, então ó, já fiz a primeira fiada aqui acima da onde vai o carvão, tá? Sentei a primeira fiada. Ó lá, agora eu vou encabeçar ele na descorte aí. Aqui tá, ó. Agora isso aí vai ficar livre, ó. Tá? O que a gente fez aí? Fez aí a parte do carvão inclinado, deixou aqui aquela tabinha de 20 dentro aqui na hora de concretar. Já que aqui vai ser o cinzeiro, ó. Vai ter uma gavetinha aqui, ó. Lá, ó, tá? Que vai ser para tirar a cinza. Esse concreto que a gente já deixou inclinado. Agora eu fiz essas duas... Eu sentei essa lajota. Agora eu vou assentar mais uma para depois eu já começar a deixar a boca aqui. Beleza? Vamos que vamos. Segue nós aí que esse vídeo vai até lá em cima. Beleza, galera? Vamos que vamos. Então, pessoal, a parte do... do carvão aqui, ó. Onde vai ser a boca aqui, ó. Onde vai receber o granito. Tá finalizado, tá? 30 centímetros aí, ó. Dali até no... Na parte do concreto aí, ó. 30 centímetros. Lembrando que ainda vai ser rebocado por dentro. Colocar a refratária, tá? Em volta tudo e até... Até na altura da... Da boca aqui. Agora eu vou seguir com assentamento de lajota aqui, ó. Agora eu só vou fazer aqui e lá, ó. Aqui já vai ficar a boca aqui. Quando eu chegar na altura de... Na altura da parte de cima aqui da boca da churrasqueira, aí eu volto para nós colocar a salar jota que vai passar para cima aí. Beleza? Eu vou passando a dica para vocês aí. Aí, galera. Estou quase chegando aqui na altura da parte de cima da boca, ó. Beleza? Agora acabou a massa. Eu vou fazer massa para mim. finalizar aqui em cima para nós voltar aí. E vamos que vamos! Pessoal, então, ó. Cheguei aqui na altura aqui da parte de cima da boca, tá? Já fiz aqui aqui. Mostrei para vocês. Levantei essa parede. Viu adiantada nas costas ali. Aí eu vou levar até nessa altura depois e vou parar que daí eu tenho que abrir ali em cima o lugar da chaminé primeiro para depois eu continuar. Mas agora eu vou... Vou fazer como é que eu vou fazer aqui, ó. Como aqui eu vou... Eu não vou ter apoio. Então eu furei aqui, ó. Tá? Eu fiz um cortinho, furei, coloquei dois ferros ali. Vou usar aqui, pessoal, um porcelanato, ó. Tá? Aqui, ó. Vou usar aqui, ó. em cima. Já revezei ele. Peguei a medida certinho. Aí ali no começo ali, o que eu vou fazer? Eu vou usar uma argamassa e tal, ó. Aqui no começo, aqui, ó. Vou colocar aqui tanto a... tanto a... a... aqui o... Esperar de piso. Eu vou deixar virado para baixo. A parte do... Vou deixar o esmalte para cima e aqui para baixo. porque daí... Não. Aqui para baixo e aqui para cima. Para mim... Aí depois vai colocar o nicho, né? De... Vai ser colocado no nicho aí, galera, de... de gravita aqui na boca, né? Aí o nicho, o cara com o... o menino do gravita cola por cima aí a borda aí. Beleza? Ó. Então tá aqui, ó. Aqui... Fica mais perto, pessoal. Ó. Aqui, ó. Aqui, então, vai ficar bom. Bem química. Muito diferente. De repente, pessoal, ó. De repente, a gente vai... De repente, a gente vai abaixar aqui ou erguer. Vamos ver que foi... Vamos... Vamos fazer aqui, ó. Tem um espaço aqui para levantar os espetos, né? Vamos... Agora... O que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou usar a lajota. Eu cortei a lajota, tá? Ó, eu cortei ela. Vou usar ela aqui, ó. Aqui. E depois eu vou colocar mais dois ferros em cima. A partir de lá, ó. Eu vou... Eu vou sentar ela na... Eu vou sentar aqui ela na argamassa aqui, ó. A primeira... A primeira... A primeira carreira aqui, ó. Vou sentar ela em cima do piso na argamassa. Porque o piso vai ficar aí. Já, então... Vou sentar com a C3 aqui, galera. Tá? Aqui também, ó. Já passei uma aguinha nela. Cortei a primeira... Ó, vai encaixar aqui, ó. Deixa eu passar um pouco de argamassa aqui. Tá firmado aí. Ó. Já fiz um corte lá. Eu tenho o alinhamento certinho da argota. Dá pra dentro um pouquinho. Eu vou dar uma adiantada aqui. Depois eu já volto mostrando pra vocês. Eu vou colocar esses dois ferros aqui também, ó. Depois eu volto... Explicando. Mostra aí. Ó. Vou dar uma acertada aqui. Colocar aqui o... O prumo aqui. O limite de mão aqui, ó. Pra ver se tá certinho aqui, ó. A frente. Confirir aqui, ó. Ó lá. O meu... Tá certinho. Vou dar uma adiantada aqui. E já eu volto mostrando pra vocês mais um pouquinho. Beleza? A cabeça aqui... Eu vou tá usando massa, tá? Argamassa só aqui. A argamassa C3 só tá o... Só por causa do pis aqui, ó. Pra... O tijolo crudar no... No porcelanato. Vou colocar um escolho aqui debaixo, tá? Então... Começar a... Tombar o... O pis aqui, ó. Vamos. Sentar... Sentar essa primeira aqui. Vai ser mais complicadinho um pouco. Mas depois... Aí é só. Só pra daí. Agora eu vou ter que esperar secar. E só amanhã pra eu continuar aqui, ó. Hoje eu vou ter que fechar aí. E parar, velho. Ó. Põe a argamassa aqui porque eu tô... Tô assentando ela aqui, ó. Pra ela grudar no piso. Colocar essa aqui. Vamos assentando ela aqui. Vamos assentando ela aqui. Já eu volto aqui colocando os ferros e mostrando pra vocês. Pessoal, então, ó. Assentei a lajota aqui. Que nem vocês viram. Que eu fiz um corte na lajota, né? Agora eu já deixei furado ali. Peguei o martilheiro e furei. Aí tô colocando dois ferrinhos de um quarto aqui dentro, ó. Na parte de cima. Lá eu deixei dois na parte de baixo. E aqui tô colocando dois, ó. Vou bater ele ali, ó. Vai entrar uns 5 centímetros lá na... No concreto lá. Agora eu vou fazer uma voltinha dele aqui, ó. Que eu vou travar ele aqui também, tá? Só que eu vou deixar ele... Vou deixar ele... Deixa eu mudar meu andanho pra cá. Vou dar um pausa aí. Ó. Aqui dentro. Agora eu vou virar ele pra cá, ó. Pra quê? Pra ele... Me juntar aqui, ó. Pra lá aqui também, tá? Ó. Ó. Dá uma... Tem que cortar aqui, né? Ó. Tá achando lá dentro, ó. Tá vendo? Ficou aqui dentro, ó. Então, o que que eu fiz com o ferro? Vim... Eu... Eu... Ancorei ele lá no concreto. Fiz a canaleta. E tô vindo aqui dentro, ó. Agora eu vou com a massa forte, tá? Ó. Não pode ser massa de cal, não, hein? Ser massa ou areia de metro. 3 por 1. Botar meu andanho pra cá. Agora eu vou encher ali. Ó. Vou encher aqui. A canaletinha que eu cortei, ó. Bem... Bem cheirinha. Vou dar mais uma ajeitadinha. Vai que a majopinha deu uma saída aqui do lugar. Tá? Vou encher aqui. Depois eu volto. Dá um pause aí. Pessoal, como é que ficou aqui, tá? Ó. Dois ferrinhos. Cortei o... A lajota aí, ó. Tá vendo? Fiz um corte aí, ó. Ancorei lá. Aquela parte ali é a argamassa C3. Aqui embaixo aqui é a argamassa, ó. Virei ele aqui. E levei até lá na frente. Então tá travando o L aqui, ó. Vai ancorar. Essa primeira carreira minha aí. Furei dois furos ali no de baixo. E de cima eu tô passando aqui, ó. Por que que eu gosto de esconder o ferro aqui? Porque a... A caloria da churrasqueira, ela faz o ferro... O ferro expandir. E joga pra fora aí. Então a churrasqueira trinca, tá? Aí segue a dica aí, galera. Agora eu vou... Acabar de... Passar a massinha ali dentro, ó. E vou... Depois eu vou sentar só aquela carreira e vou parar. Porque eu vou seguir o alinhamento ali pra mim... Pra mim fazer um corte lá em cima. Pra depois continuar aí, galera. Beleza? Eu vou finalizar aqui e daí eu mostro pra vocês. Então, galera, ó. Tá aí. Finalizada a... Parte de cima da boca aí, né, ó. Vocês viram o jeito que eu fiz aí pra travar. Aqui, ó. Ó. Já fiz um enchimento bem caprichado com os dois ferros, ó. Agora eu vou... Aqui parei hoje, tá? Já é cinco e meia, quase. Parei. Agora amanhã eu vou fazer o corte ali. Depois que eu vou continuar a churrasqueira pra cima. Beleza? Ó. Já fiz a encoragem aqui. Travei. Agora só. Vou cortar aquele resto de massa ali. E continuar até em cima ali. Beleza? Vamos que vamos, então. É isso aí, ó. Top da galáxia. Continuar de novo a churrasqueira aqui, ó. Já fiz a parte de cima da boca, né? Agora é, não tem segredo. Só... Pensando aqui no nosso. Aqui, ó. Eu vou estar usando a argamassa, ó. Vou usar a argamassa na... Na... Na parte concreta aqui, tá? E aqui passa o normal. Vou usar a argamassa só aqui no nosso. E aqui que eu vou... A argamassa AC3, que ela gruda melhor. E vou seguir aqui, tá? Aí eu vou finalizar aqui. E eu... Eu passo algumas coisinhas pra vocês. Pra nós finalizar o vídeo. Beleza? Agora não tem segredo. É só levar a fumadinha aqui, assim. E vamos de volta. Beleza? Então eu volto passando aí pra vocês. Aí eu vou finalizar em cima. Galera, antes de eu continuar a lajota aqui. O que que eu fiz? Eu já fiz o corte ali em cima, tá? Do... Da onde vai passar a fumaça aí pra cima. Que eu vou fazer o chaminé ali, ó. Ali a abertura vai ficar meio retângulo aí. Não vai ficar quadrado, não. Porque tem uma calha aqui. Eu tenho que livrar a calha. Do... Uma calha que tem do lado ali. Beleza? Agora é só subir a lajota até em cima. E finalizar a parte de alvenaria aí, galera. Beleza? Então, pessoal. Eu já fechei a frente aqui, ó. Não tem segredo. A senta a medila jota dali... Daqui pra cima não tem segredo. Pode trabalhar na massa. Tá? Normal aí. Só a parte de carvão aí. E a outra parte que é mais... Né? Agora eu vou acabar de fechar aí, ó. Já tá aberto lá em cima o buraco da fumaça. Vou acabar de fechar aí. Pra nós finalizar esse vídeo aí. Beleza? A massa continua a mesma. Tá? É... A massa continua a mesma que eu passei pra vocês aí. Beleza, galera? Vou fechar aí. Depois nós volto finalizando. Tá? Na churrasqueira tem segredo. Mesmo que você tá trabalhando, você tá meio de parede aí. Só que a massa é um pouquinho mais forte, né? Tem segredo, ó. Vou colocar a lajota aqui, ó. Pra trabalhar aí com... Eu tenho as medidas certinhas, ó. Vou colocar a lajota aí do... É a mesma coisa que você tá fazendo a... Uma... Uma parede, ó. Se você... Se você gosta aí de colocar o nivinho de mão, né, ó. Você só coloca o nivinho de mão pra não deixar... Não deixar o tijolo beber no água, né, ó. Coloca o nivinho de mão. Pro mim, ó. Com o prumo tá aqui, ó. Com o Tecnil. Eu tô fazendo o torno, ó. Um Tecnil bem largo pra aqui, ó. Pra ter um apoio na lajota, ó. Pro prumo ficar bem caprichado. Vem conferir no prumo aí, galera. Ó. Conferir o prumo. Passou uma folha de papel ali no prumo. É isso aí, ó. A sequência da... Do fechamento da churrasqueira. O segredo é um pouquinho da... Da parte da boca ali pra baixo, onde ela vai aquecer. Agora aqui pra cima não tem segredo. É meio que eu vou sentar lá já, um pouquinho mais forte. Beleza? Vou finalizar ela aqui. Depois eu já volto pra nós finalizar o vídeo. Beleza, galera? Pessoal, então a churrasqueira parte de almenaria aqui, ó. Da lá e pra baixo. Ficou pronta, tá? Aí cês... Cês já acompanhou um pouco aí, ó. O que que a gente fez aqui, ó. A gente fez uma coluna. Quando a gente começou a churrasqueira, tinha uma parede aqui, ó. Aí a parede foi derrubada. Mostra aqui, Marcelo. Então essa parede, como ela foi derrubada, ó. Sobrou aqui um espaço aqui de 30 centímetros. Então pra ficar padrão aqui, ó. Aqui e ali. A gente fez uma coluna, né. Que aqui vai ter uma porta de vidro. Vai ter uma porta de vidro aqui. Então pra ficar padrão, aqui a gente fez. A gente fez a coluna. Pra colocar esse revestimento aqui na frente dela aqui, ó. Ficar igual pra lá e pra cá. Beleza? Aqui atrás foi, ó. Vai ficar as costas dela aqui, ó. Aqui vai ser uma academia, tá? Aqui onde eu tô aqui é só uma academia. Então as costas da churrasqueira vai ficar dentro da academia. Agora é só. Aqui a gente vai rebocar, ó. Rebocar aqui, aqui e aqui. Essa parte aqui é só reboco. E aqui vai ficar uma porta. Daqui pra lá a academia. E a boca da churrasqueira vai ficar aqui, ó. E aqui vai ser... Aqui vai ser a área gourmet aqui, ó. Tem a... Aqui vai ficar pia, né. Pia, fugão. Beleza? Galera, então é isso aí. Vamos mostrar aqui por dentro um pouquinho, Marcelo. Ó lá. Vou mostrar aqui dentro um pouquinho pra ver como é que ficou. Aqui embaixo ficou, né. Vocês me acompanham. Vou deixar o linkado do primeiro vídeo aí dela. Vai pra cima aí. Agora tá faltando eu só fazer o... Fazer o chaminhar lá pra cima. Mas depois aí... Depois aí, pessoal, a gente faz outro vídeo. Mostrando... A gente vai rebocar ela e tal. E depois mostra um outro vídeo pra vocês aí dela. Beleza? Galera, se é quem gostou, deixa o like, compartilha o vídeo. Se inscreva no canal, beleza? Vamos que vamos. Fica todo mundo com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.